Curta nossa página no Facebook, e fique por dentro das novidades. Pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Manos. Salve salve galerinha do Youtube. É, e o lixão de hoje é esse, Happy Viper, ele é um segundo tenente, é VIP, e tá de hack, chitado lixo, achando que é o bonzão na sala, então solta o replay aí. Ó, ele tá de wow, no reload, no recall, aimbot, tá de, ele tá achando fodão, ó, o no recall dele, ó, cês viram que ele recarregou rapidinho, né? É, agora ele vai desligar o recarregamento rápido, que é o no reload, ó, ó, cês podem ver que agora ele desligou, ó, agora recarrega normal. Rapaz, escondendo o doce, véi, todo mundo já viu que cê tá de hack, não adianta desligar. Lixão, lixeiro também, ó, além de ser hack é lixeiro, véi, puta que pariu, véi. Ó, a habilidade dele especial de ver, de seguir os outros através da parede, né, ó. Véi, puta que pariu, véi, tá uma vergonha, véi, olha isso, ó, nem viu o cara e já atirou, ó. Ô, meu Deus, bicho lixo, véi, lixão, cotoco. Véi, um cara desse acha bonito ficar usando hack, olha. Acha muito, deve achar bonito, véi, porra. Foda, né, véi, se encontrar um cara desse na rua, véi, eu espanco, véi. Espanco, véi. Espanco, não vai sobrar nada, véi. Deu um cara desse, véi. Lixeiro desse, véi. Porra. O cara acha bonito ficar usando essas porra, véi, achando que todo mundo é cego, achando que ninguém enxerga que ele tá de hack. Se vocês querem adquirir um TS3 de qualidade e de confiança, então passe na DMA Host, lá você encontra o melhor custo-benefícios, com suporte 24 horas. A DMA Host, está com promoções com preços quase de graça. Com apenas 20 reais, você adquirir um TS3 de qualidade com sem slot. Tá muito barato, passe lá agora mesmo, e fale que o anti-hack te indicou, o contato vai tá na descrição do vídeo. Olha, o cara é VIP, véi, e usa hack, véi. Olha, ó a habilidade do cara. Habilidade, ó. Habilidade, né? Habilidade pura, olha. Habilidade, muleque. Você não pode falar que o cara é hack. Você tem que chamar o cara de habilidoso, de profissional, tá ligado? Vocês sabem como é que é, né? Hein, galera? Participe lá do grupo, lá no... No Facebook, lá, Crossfire Anti-Hack, hein? Participe lá, o link vai tá na descrição do vídeo. É só pedir pra participar que eu aceito lá, beleza? Nem vi o cara e já atirou, mano. Esse cara é muito bom, velho. Se liga, irmão, eu te passo a visão Gastar do meu rap, só o do bom Pesado vai ser, valer mais de um milhão Anti-hack na fala, então sem depressão Sou bom no que eu faço, penso positivo Tem inveja de mim, que se foda eu não ligo Meu jogo, teu jogo, só isso que eu digo Não importa quem é, BR ou gringo No Crossfire, te dou red, meu freguinho é positivo Não importa qual o time, qualquer um ou de fuzilo Não dou a TFB, eu acabo então contigo Usa hacker, cai pra cima